Música Jumar Jumar, o que houve ali? Olha, na hora de medir a bola, sei que o tênis... garro na quadra, entendeu? E não deu para parar, e a pancada em cima da Pantovita Foi muito forte e não deu pra conseguir andar na quadra mais e teve que sair, entendeu? Não dá pra você mais? Não dá pra mim, não dá pra mim. A pancada foi muito forte em cima da coxa. E o time? Como é que fica agora? Com a licença. Com certeza vai estar desfocado, né? Porque o nosso time já faltou os dois no cieno aí. Um tá de serviço e o outro não compareceu. E agora estamos desfocados, né? Vamos ver, torcer pra dar tudo certo. Mas o time tá numa pegada boa, né? Certeza, com certeza. Vamos torcer e acreditar que vai dar pra passar pra segunda fase.